e você que chegou agora queria tanto te dizer te pedir para se inscrever e deixar o like para mim poder comprar o leite do bebê agora seja muito bem-vindo fica à vontade obrigado mas que você inscreva-se inscreva-se é de graça e você se torna um noventista raiz combinado então para o vídeo começando por uma pergunta clássica sobre padrão de beleza eu tenho combinar mais com fluxo é mano todo mundo fala a mesma coisa né mas porra e eu acho que o fluxo poderia querer ver é ele lá na organização porém acho que cara tem que fazer a escolha que ele quer mano tem que ser o coração dele nós vivemos um momento onde ser magro é muito apreciado muito mais muito mais apreciado você conviveria bem não sendo magra muita boa noite muita boa noite porque eu me amo do jeito que eu sou o realmente o que realmente importa é o que a gente tem dentro o realmente o coração e aí é a lei de gaga é a lei de gaga é o realmente coração obrigado eu vou ter um espaço no coração tem mim que na hora de responder que enrolando dá volta e mais volta e não sai do lugar já essa aqui conseguiu a proeza de responder tudo com um único pronome qual seria é mesmo ela parece que era gringa era coisa que você mostraria ao estrangeiro que visita o brasil pela primeira vez eu acerto é amor próprio né a gente a gente fala amor próprio e isso é amor próprio troca tá ligado porque assim às vezes você não se aceita de você é tal mas tem que ter aquele amorzinho né amorzinho ela respondeu esse é o amor próprio a gente fala eu ela obrigado obrigado amazônia quem é Caetano velho sou eu a resposta que envolva um conselho também pode te levar para aquela zona de embananamento é minha pergunta é básica é no futuro você vai casar e se uma filha você tiver e se ela quiser ser miss que conselho você vai dar quando eu tiver a minha filha e ela tiver esse sonho eu vou dizer a ela que é muito difícil tem bastante obstáculos barreiras mas vou apoiá-las ela assim como a minha mãe me apoia e de jamais deixar de desistir dos seus sonhos obrigada jamais deixar de desistir dos seus sonhos é para desistir então jamais deixar de desistir eita Dilma Rousseff da miséria de desistir dos seus sonhos se você tem um sonho apenas desista não tô sabendo a gente sabe que beleza não é tudo mas também não é nada ou seria o contrário se você tivesse que escolher entre ser bela rica ou inteligente o que você escolheria e por que mano se me fizesse a pergunta dessa tá ligado tropa eu ia falar inteligente por que mano porque olha só mano olha a resposta de milhões mano se eu sou inteligente automaticamente eu vou fazer alguma coisa para ficar rico se eu ficar rico automaticamente eu vou ficar bonito tá ligado e faz sentido ou não boa noite ser bela porque eu acho que a mulher brasileira não só deve ser bela mas sim ser acima de tudo humilde como eu sou e quando a pergunta é capriciosa a resposta é mais ainda você seria capaz de fazer mal a uma pessoa para ajudar centenas ou milhares de essa aqui parece aquela Tiziane Pinheiro outras pessoas é ela não né bom primeiramente boa noite a todos eu não seria capaz de fazer mal a uma outra pessoa nem nem para sacrificar milhares mas porra que porra é essa viado o caralho mano mas mano a pessoa mano tropa se você for dar uma entrevista qualquer coisa mas não tenta falar bonito tá ligado às vezes você vai tentar falar bonito você fala merda viado puta que pariu mas talvez 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 não com certeza eu me sacrificaria para poder sacrificar milhares esse final que eu vou montar para 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 a mulher com a mão na cabeça não final foi montagem tem que para 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 olha que porcaria olha olha tem vezes que o conceito da resposta tá certíssimo o problema é expressar isso tudo se você fosse eleita a nova presidente do Brasil qual seria a sua primeira medida que eu fosse eleita a presidente do Brasil a minha primeira iniciativa seria investir nas escolas porque eu acho que a gente ainda tá muito precário Obrigada Obrigada Miss Amapá precário agora o curioso caso da Miss Goiás que gostaria de reinar em outros lugares do Brasil tudo bem se você for eleita a Miss Brasil você gostaria de reinar de que cidade se eu fosse eleita a Miss Brasil a gente tem que ficar nos grandes centros seria o Rio de Janeiro ou em São Paulo porque as coisas acontecem no Rio ou em São Paulo e como uma Miss Brasil ela tem que ser eu lembro até para falar respostas bem é porque eu acho que ela foi falar né mano tipo assim sei lá ela meio que ela meio que como é que fala ela ela diminuiu os outros né foi por isso e eu acho que eu acho que foi isso né a dor sobre ela meio que diminuiu os outros também pessoal ficou puto muito bom tudo bem eu queria saber que tipo de roupa que você prefere os fala gostoso aquela que tinha lá do negócio lá quando você chega pela porta tá virando a minha assassina que eu sempre tô batendo nela por quê a sabe aquela ponta lá do daquela mesa lá que eu faço comida embaixo aquela outra ponta lá tá virando uma assassina minha por causa que ela sempre tá que tipo de roupa que você prefere usar e se tem algum tecido especial alguma coisa diferenciada Oi boa noite a todos Calma deixa eu ver a pergunta do cara Que tipo de roupa que você prefere usar e se tem algum tecido especial alguma coisa diferenciada Oi boa noite a todos o tipo de roupa que eu gosto de usar eu sou uma pessoa bem ousada eu gosto de todos os tipos de roupa eu acho que tem que ser o que ficar melhor o tipo de roupa que eu gosto de usar eu sou muito ousada tá tropa olha só para você ver eu sou muita porra isso aí quer dizer o que eu sou muito ousada que ela gosta de um estilo de roupa específico aí pareceu que ela gostar de um estilo de roupa específico certo aí do nada ela já falou eu gosto de todo tipo de roupa aí ela mudou já a concepção dela aí depois ela falou tá o que ficar melhor tá bom foda-se E quando a pergunta é assim bem inesperada o que sobra é aquela imagem do aluno que não estudou nada do trabalho mas tem que apresentar na frente da turma mesmo assim como e porque o papa joão paulo segundo ajudou a mudar o mundo na minha opinião o papa joão paulo segundo carovoitila ele foi responsável ele é um líder um líder religioso responsável por pela população mundial e ele contribuiu para para melhorar o papa joão paulo segundo ele é um líder religioso a população mundial a todos no mundo Obrigado Obrigada Mano Mano tem alguém que vai... Calma aí cara Calma aí tem alguém que fala uma porra dessa viado Que fala no final obrigado Quem é mano? Quem é véi? Tem gente que fala do mesmo jeito que ela falou viado Ela que fala alguma coisa fala alguma coisa não sei o que não sei o que não fala Fala obrigado Caralho esqueci quem é mano vai tomar num cu viado Não dá muita vergonha alheia mano dá muita vergonha alheia mano A mulher bugou todinha mano Cara todo mundo aplaudindo viado isso aqui é pior que se eu estivesse do lado dela eu estaria rindo igual um desgraçado mano Nossa cara tô nervosa Por falar em perguntas difíceis eu fico aqui imaginando qual seria uma boa resposta para uma pergunta como essa Olha eu queria saber o seguinte com tanta malu... É isso mesmo é o confuso sobrinho boa boa Júlio Fernandes é ele mesmo É o confuso sobrinho boa boa é ele mesmo ele mesmo Olha eu queria saber o seguinte com tanta maluquice acontecendo no mundo hoje eu queria saber o que que você acha mais engraçado que está acontecendo no planeta Bom o que eu acho mais engraçado é ser pai e mãe de Miss porque... Caralho viado olha o cara mano você vê na cara do caralho viado você vê na cara do cara Porque ai o cara dá uma risada e do nada mano olha o brilho dele ele dá uma risada e o brilho dele sumindo E deu uma debochada ainda foi bem assim ó Caralho viado que desgraça mano A forma de como eles se comportam eles ficam preocupados E toda hora manda arrumar alguma coisa E é muito engraçado isso Dá vergonha ali viado essas porra mano Que porra é essa viado Que desgraça que coisa horrorosa mano Questões que parece que vieram daqueles cadernos de perguntas da adolescência Também fazem parte do pacote Qual a frase que você gostaria de ouvir de Deus quando se encontrar com ele Sua missão foi cumprida minha miss Porque você deve ser Caralho viado que desgraça E a mulher caiu na risada mano O foda é que dá pra ver na cara dela Que a risada foi tipo aquela risada Se for essa o merda tá falando merda A miss Rio Grande do Sul da 2016 Fala Aquela história de muitas vezes Ah mano, essas miss aqui mano Tudo tipo assim Elas acham É porque assim mano Eu percebo que elas acham que toda pergunta que A plateia ou o jurado Ou qualquer pessoa faz a ela Ela pensa que é relacionado a ser miss Tá ligado A resposta pra pergunta tá no próprio enunciado Miss Analandia Para você Qual é a mais nobre das atitudes Para mim a mais É a nobreza Porque eu acredito que a pessoa tem que ser fiel a si mesmo E muito simples em suas atitudes Ela tem que ser muito carente com as pessoas E saber ajudar ao próximo também Muito obrigado a todas Não sei nem o que eu tô falando né Saber seus objetivos Como isso É importante Em que participação no concurso Miss Rio Grande do Sul Influencerá na sua vida daqui pra frente A mais nobre da nobreza Caso me torne a Miss Rio Grande do Sul Usarei a minha imagem Sua vida daqui Em que participação no concurso Miss Rio Grande do Sul Influencerá na sua vida daqui pra frente Caso me torne a Miss Rio Grande do Sul Usarei a minha imagem Me tornarei uma pessoa pública Para dar um Um empurrãozinho nos meus projetos Digamos assim Muito obrigada Porra viado que desgraça é isso mano Ah se eu fosse presidente do Brasil Eu queria botar toda minha família Dentro da né É Dentro da política Fazer todo mundo ganhar dinheiro E graças a Deus mano Meus projetos vai estar tudo Não Ela pô É porque assim mano Ela queria saber o que que influenciará Influenciará na sua vida Ela falou pô vou usar a minha imagem Ela tinha que falar tipo meio que os projetos dela né Ela falou só os projetos entendeu Ela quer fuder tudo Obrigada Obrigada Rafaela Empurrãozinho nos meus projetos digamos assim E se existisse um ranking com as respostas mais estapafúrdias dos concursos de Miss Eu votaria para essa que está no topo Eu queria saber se você pudesse ser invisível por um dia O que você faria? Boa noite a todos Se eu pudesse ser invisível Eu viraria um fantasma Assustaria todos meus amigos Obrigada Pô Mano esse vídeo é uma tragédia total Esse vídeo é a maior tragédia do Youtube Esse vídeo vai tomar no cu mano Que desgraçado E ela cai na risada mano Eu também estou rindo mano Gostei Da minha safari tinga pela sua resposta Sou o omem invisive Espere Espere Sou o omem invisive Mas e para você qual foi a resposta É f****** Ele tomando um cu mano Os cantores que copiam Cara esse aqui vai ser bom mano Esse aqui vai ser bom Vocês vão gostar Os cantores Que copiam